E a educação à distância é conhecida como EAD, divide opiniões, mas é a opção de muitos brasileiros. Esse é o tema do Outro Olhar de hoje. A produção é de Patrícia Artioli. Dados do Ministério da Educação apontam que um em cada cinco novos alunos de graduação no país opta por um curso nesta modalidade de ensino. Mas muitos ainda, por falta de informação, discriminam erroneamente esta forma democrática de acesso ao saber. Eu acho um pouco complicado, por conta de você não ter um contato com o professor, fica mais complicado para tirar dúvida e tudo mais. Mas eu não conheço muito bem como funciona. Eu já fiz alguns cursos de ensino à distância. A minha experiência foi muito boa. Já fui aluno assistindo um curso à distância e também já participei como professor de ensino à distância. Acho um modo de ensinar válido. Quando ele é bem planejado, bem estruturado e quando há dedicação das duas partes, é um modo válido. Em princípio, eu sou a favor a qualquer tipo de ensino. Quer seja à distância, próximo, usando a net, usando o professor presencial, enfim, qualquer tipo. Agora, esse tipo de ensino à distância que está se desenvolvendo hoje, eu suponho, é porque não há opção. Então, se não havendo opção, mais então é que ele se impõe. Eu acho que a distância, assim, por internet, eu acho que você fica regrado, assim. Suas ideias não desenvolvem. E você conhece a metodologia usada nesse ensino? Na verdade, não. Nossa, fui preconceituoso, né? O que eu considero mais importante na educação à distância hoje, principalmente para o Brasil, é a democratização do ensino. Os recursos hoje são fantásticos. O recurso que você tem de filmes pela internet, de documentários, não pode ser melhor. Quer dizer, a pessoa não aprende quando não quer. Se ela quiser aprender, ela aprende. A pessoa não aprende.